PAPO DE LUTTA O Makachev é um cara bem completo Você não tem dúvida A gente não pode, às vezes, criar uma falsa expectativa Que vai ser uma luta fácil de finalizar Vai ser uma luta, uma guerra Vão ser cinco rounds muito duros Muito duros Decididos nos detalhes O Makachev é um cara diferente Ele é melhor que o Justin Gates Ele é um cara diferente Isso é inevitável Não tem como você analisar a luta dele Como ele anda, como ele caminha Como ele precisa dos adversários Como ele recebe golpes Como ele responde Ele é um cara diferente Ele vai trazer perguntas para o Charles Que o Charles vai precisar estar muito bem treinado Para respondê-las Eu acredito muito no Charles Na versatilidade do Charles E principalmente na confiança do Charles Mas vai ser um grande confronto Vai ser um grande confronto Eu acho que ele pode trocar, sim, com o Charles Ele sabe chutar Ele chuta direitinho O kickboxing dele é bem redondinho Não é um expert Mas ele usa bem o kickboxing Sabe usar Derruba Ter um bom times de queda Sabe usar também aquelas transições Sabe fazer o controle posicional no chão Aquele mesmo jogo que o Habib faz Ele faz bem Controlando posicionalmente Agora, o Habib O Habib no Magomedov O Habib, como o pessoal gosta de falar Mas o Habib Como os russos falam Ele Ele tem mais pressão no solo do que o Makachev Ele pressiona mais Ele progride mais na pressão Ele dá poucos espaços Agora, comparando os dois A dupla dinâmica e russa Mas o Makachev é um cara bem completo Um cara bem completo Atleticamente é um bom Também bem fisicamente Tem um bom gás Um bom condicionamento físico Então é uma luta muito dura, gente Não é uma luta que a gente vai Achar que vai ser rápido Fácil Que não vai É uma ilusão Vai ser uma luta muito dura Uma luta Os dois vão sair machucados Eu creio que o Chard vai trazer Para o Makachev também Uma luta que ele não teve ainda Vai ser uma luta Que o Makachev vai sentir Uma pressão Que ele nunca sentiu também Então, por isso que eu acho Que é uma luta muito equilibrada Muito equilibrada Até os prognósticos São difíceis de você dar com precisão O Makachev está aí Com um certo favoritismo Que eu vi por aí É, menos Até te interromper aqui Para passar isso Aqui na GFight Eu estou vendo aqui De acordo com um site especializado DraftKings O favoritismo de Makachev Sobre Dubronx Para a importante aguardada luta Não é pequeno As linhas de apostas favoráveis Ao triunfo do Russo Chegam a menos 225 Enquanto a vitória de Chard Possui valor de mais 190 Significa que Para receber 100 dólares de volta Em caso de aposta No sucesso de Slam O apostador teria que apostar 225 dólares Já um triunfo da Zebra O brasileiro Nesse caso o ex-campeão Daria ao apostador 190 dólares de lucro Para cada 100 dólares apostado E aí? É, não Eu até entendo Por que as pessoas estão prevendo? Porque a forma do Makachev lutar E é que o Charles Recebe alguns golpes no início Que o Makachev não vai Golpear e ficar barato Ele vai continuar pressionando O Charles Não dando o tempo Do Charles voltar Se recuperar Porque o Charles Tem um bom tempo De recuperação Eu acho que eles pensam Dessa forma E é justo Não é algo A forma Essa forma de pensar Não é algo Completamente errado Não Mas eu confio Muito na versatilidade Do Charles Na movimentação dele Na melhora Na luta em pé Na velocidade dele Creio que vai ser Um grande confronto Eu acredito ainda No Charles Vença essa luta Mas, cara Que espere uma guerra Espere uma das lutas Mais duras Que você já viu